Você vai pegar uma banana da terra, vai fazer com um pequeno furo nessa banana, você vai pegar lápis e vai escrever o nome da pessoa que você quer ver perto de você. Se não souber o nome, só sabe o apelido, também pode. Desta forma, pega um retros de linha novo, enrola o retros de linha na banana, ornamentalizando e pedindo ao Oxum que essa pessoa venha perto de você do jeito que você quer. Você vai fazer isso por toda a extinção da banana, olha como ela fica. Enrola sempre para o seu lado a linha, todo o carretel de linha. Pega um prato branco, pega mel, você pega açúcar refinada branca, você coloca bastante açúcar sobre a banana, desta maneira, mentalizando e pedindo ao Oxum o que você deseja. Essa simpatia é bom que seja feita em uma sexta-feira, de preferência de lua nova ou lua crescente. Você faz uma sexta-feira e sábado, bem de manhãzinho, você vai a uma praça ou a um jardim e coloca essa simpatia junto à natureza, pedindo ao Oxum o que você deseja. Faça em uma sexta-feira e no dia seguinte, sábado, logo pela manhã, leve a uma praça. Ao terminar de fazer, colocar um plástico filme, cobrindo, e no dia seguinte, quando você for levar à praça, você tira o plástico filme. Boa sorte!